Carlos, tem 21 questões, você tinha perguntado? 21 questões. Nossa, cadê o povo? Vamos começar. Bom dia, meninos. A gente vai fazer a correção das expressões numéricas que o professor passou ontem. Para depois começar a revisão da parte de geometria. Ô, Tim, cadê o povo? Só tá nós? Vamos começar só nós. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia e você? Bom. Agora que o senhor tá chegando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, Vitor? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia para os meninos que entraram. Vamos fazer a correção. João Pedro, meu amigo. João Pedro. Você fez já a lista, João Pedro? Não era para fazer, não. A gente ia fazer hoje. Eu vi que você enviou para mim. Eu falei ontem na aula. Você está fazendo a chamada? Não. Agora eu vou fazer a correção. Meninos, ontem o professor, durante a live, passou para vocês essas expressões numéricas, certo? É. Resolva as expressões numéricas. A letra A, 3 ao cubo vezes 12 mais 56 dividido por 8 menos 7 ao quadrado. O que que eu resolvo primeiro? Deixa eu ter uma pergunta. Vai cair em condições numéricas na prova? Vai. Eu faço parênteses. Primeiro eu faço parênteses e já posso resolver as potenciações. Quanto que é 3 ao cubo? 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá quanto? Sexto ano? Dá 27. 27. 7 vezes 12 mais. Quanto que é 56 dividido por 8? 7. 7 menos quanto que é 7 ao quadrado? 49. Ótimo. Ó, resolver parênteses. 27 vezes... Quanto que é 12 mais 7? 12 mais 7... 19. Menos 49. Olha só. 27 vezes 19. Qual que é o resultado de 27 vezes 19, gente? 513. 513 menos 49. Quanto que dá? 464. Alguma dúvida, sétimo ano? Sexto ano? Não. Não. Vamos lá. 20 ao quadrado menos 7 ao cubo menos 89 menos 4 ao quadrado. Resolver todas as potenciações primeiras. Quanto que é 20 ao cubo? 20 ao quadrado? 20 vezes 20. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. Abre o cochete. Qual que é o resultado de 7 ao cubo? 343. 343 menos... 343 menos... 343 menos 89 menos... 4 ao quadrado. 4 vezes 4. 36. 36. 16. Vou repetir. menos... 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 Quanto que é 89 menos 16, meninos? 73. 73. Vamos lá. Quanto que é 343 menos 73? 73. 270. 270. E qual que é o valor de 400 menos 270? 130. 130. 130. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Continuando. Vamos resolver primeiro potenciação na letra C e dentro do parênteses. E posso resolver essa multiplicação também. 6 ao quadrado dividido por 6 mais 1 menos 1. Fecha o parênteses. 136 mais 12 vezes 3. Meninos, vamos lá. Qual que é o valor de 6 ao quadrado? 6 vezes 6. 36 dividido por... Olha que prático. Quando eu faço mais 1 menos 1, não dá quanto? 6. Então, 6 mais 12 vezes 3. 36. 36. Quanto que é 36? David, desliga o áudio. Quanto que é 36 dividido por 6? 6. Mais... Quanto? 36. Quanto que é 6 mais 36? 42. Diego. 42. O microfone está ligado. Vamos lá, meninos. 8 ao quadrado. Quem está com o microfone ligado? Pode desligar, por favor. 8 ao quadrado menos 4 dividido por 15 mais 3 mais 10 ao quadrado. Vamos resolver primeiro as potenciações e o que está dentro do parênteses. Quanto que é 8 ao quadrado, meninos? 64. 64. 64. 64. 64 menos 4 dividido por 15 mais 3 mais 10? 13. 13. 13 ao quadrado. Quanto que é 64 menos 4? 60. 60 dividido por 15 mais 13 ao quadrado, meninos? 13 ao quadrado? 169. 169. Quanto que é 60 dividido por 15? 4. 4. 4. 4 mais 169. 179. Não, 179. 169. 173. Quanto? 179. Alguma dúvida, meninos? Não, estou... Espera, é só um pouquinho. Só para mim. Alguma dúvida? Não, é só para mim o nome, né, gente? Não. Não. Só para eu errei no final, eu coloquei o número errado. Qual, Catarina? Não, estou com dúvida, não. Só quero arrumar um negócio para mim. Tá. Quando puder continuar, vocês falam, por favor. Pronto. Pronto, Catarina? Espera aí. Posso abaixar? Pode, já dei que eu estou arrumando. Vou subir aqui para você ver, então. Para baixar. Para baixar. Vamos lá. Letra E. 12 ao quadrado dividido por 2 menos 7 menos 3 ao quadrado Alguém? Mais 21. A F 210 mais 5 ao cubo menos 11 mais 4 mais 3 ao quadrado dividido não, menos 2, né? Meninos, vamos fazer a correção dessas duas aqui, por favor. Tá bom. Vamos lá. Letra E. 12 ao quadrado dividido por 2 menos abro parênteses 7 menos 3 fecho parênteses tudo isso ao quadrado mais 21. 21. João Pedro disse que Quem? João Pedro. João Pedro. Uai. Ele estava aqui na sala? Ele deve ter caído. Ele falou sim. Pede para o tio me aceitar. Levanta ele. Mas não está chegando, está vendo? Ó. Meninos, 12 ao quadrado. Quanto que é 12 ao quadrado? 144. 144. Dividido por 2 menos 7 menos 3 4. 4. 4. 4 ao quadrado mais 21. Vou resolver essa divisão e essa potenciação. Quanto que é 144 dividido por 2? 72. 72. 72 menos 4 ao quadrado 4 vezes 4. 16. Mais 21. Olha só, sexto ano. 72 menos 16. 56. 56 mais 21. 77. 77. 70 aí? 7. Vamos lá. 210 mais 5 ao cubo menos. Abre o cochete. 11 mais. Victor. Oi. Oi. Aí eu fiz uma alta diferente, mas tem o mesmo resultado. Tá certo. Tranquilo. Tá. Vamos resolver. Vamos resolver primeiro potenciação e o que tá dentro do parênteses. Vou repetir o 210. Mais. Meninos, quanto que é 5 ao cubo? 125. 125. Menos. Raiz de 11. Não, cochete, né? Desculpa. Mais. Quanto que é 4 mais 3? 3. 7. 7 ao quadrado menos 2. Olha só, quanto que é 210 mais 125? 335. Menos. Abra o cochete. 11 mais 7 ao quadrado. 49. Menos 2. Então, 335 menos. 11 mais 49. É... 60. 60. Menos 2? 58. E 8. 58. 58. Quanto que é 335 menos 58? 292. 277. 277. Tranquilo, meninos? Tranquilo. É a letra F ou a E? Não, é F. Certo. Vou passar aqui a outra, então, aqui embaixo, tá? Tá? Tá. 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 206. 507. 507. Tchau. Tchau. Pronto, Catarina? Pronto. Vamos lá, meninas. A G, 13 ao quadrado mais 2 elevado à sexta potência dividido por 2 elevado a 4 menos... Abro parênteses, 2 elevado a 4 dividido por 2 ao quadrado, fecho parênteses, menos 9. O que eu resolvo primeiro? Potenciação e os 40. Então vamos lá. 13 ao quadrado, quanto que é 13 vezes 13? 169. 169. Mais 2 elevado à sexta potência. Quanto que dá 2 elevado à sexta potência? 64. Dividido por 2 elevado à quarta potência. 16. Menos. 2 elevado à quarta potência. 16. Dividido por... 2 ao quadrado. 4. Menos 9. Menos 9. Podemos fazer essa divisão e essa daqui, ó. 169. Eu vou repetir. Mais. 64 dividido por 16. 4. Menos. 16 dividido por 4. 4. 4. Menos 9. Olha só. 4 menos 4 dá 0. Quanto que é 169 menos 9? 160. 160. Tranquilo, meninas? Ao próximo dia. Certo. Tranquilo. Tranquilo. Pronto, pode baixar para você escrever. Vamos lá. 3 elevado a 5 vezes. Não tem esse menos aqui não, né? Não, tem esse menos não, tia. Ai, gente. Como que eu vou apagar isso aqui agora? Já sei. Vamos lá. 3 elevado a 5 vezes 20 vezes raiz de 5. Qual que é o valor de 3 elevado a 5, meninos? 243? Isso. Vezes. E aqui dentro é raiz de 25, né? Uhum. Uhum. Yes. Vezes. 20 vezes. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. 5. Tá, olha só, gente. Olha a dica do professor Vitor. Quanto que é 20 vezes 5? 20 vezes 5? Quanto que é 20 vezes 5, meninos? 20 vezes 5. Ah, não, é 100. 100. 100. E quanto que é 243 vezes 100? Vai dar 24 mil e quanto? Certo? 24 mil e 3. 300. Eu fiz de frente. Alguém tá fazendo a questão? Tô fazendo a questão, então. Aham, pode passar? Rapidão, peraí. Pode. Alguém tá fazendo? Pode. Pronto. Pode passar, se quiser. Pronto? Vamos lá pro próximo. I. Ai, já enganei meu... Aqui. I. Olha só. Raiz de 64 vezes raiz cúbica de 27. 7 mais 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Vamos lá, meninos. Qual que é a raiz quadrada de 64? 8. 8. Por que que é 8? 8 vezes 8, né? Ah, tá. Ah. Vezes. Qual que é a raiz cúbica de 27? 3. 3. 3. Por que que é 3? É 3 vezes 3. É 3 vezes 3. É 3 vezes 3. É 3 vezes 3. Gente, o melhor sexto ano do mundo. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. 9. E 5 elevado a 1? 5. 1. 1? 5. Ah, não. Não, eu falei 1. Quanto que é 8 vezes 3? 8 vezes 3? Oi? Vitor, mas não era 1. No lugar de 5. Não é 5 elevado a 1? Sim. Ué, 5 elevado a 1 é 5. Ah, eu já falava 5. Vocês brigaram, falaram que 5? 9 e 5. Eu já falava 5, o povo falou 1. O povo falou errado. 9 e 5. Pode ter 5. Aí eu achava que eu tava errada. 45. Quanto que é 24 mais 45? 69. Vamos corrigir a última agora. Voltei, eu apertei pra falar. Eu fui apertar pra falar e desliguei. Eu me desliguei sem querer, mas voltei. Tá bom, Davi, obrigado. 3 ao quadrado vezes 10 menos raiz cúbica de 1.000 vezes 2 ao cubo. Vamos lá, crianças. Qual que é a raiz quadrada de 144? 12. Opa, cadê meu mouse? Deixa eu baixar aqui a tela. Ô, tia, eu tenho um responde aí, por causa que eu fiz e eu sabia que tava totalmente errado, porque eu não tava entendendo muito bem ela. Tá. 3 ao quadrado. Qual que é o valor de 3 ao quadrado, meninos? 3 vezes 3. 9. Vezes 10, menos. Qual que é a raiz cúbica de 1.000? 10. 10. Por que que é 10? Porque 10 vezes 10 é igual a 1.000. Então, 10. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 2 ao cubo. 8. 8. 8. 8, desculpa. Vamos lá. 12, menos. 9 vezes 10. 90. Menos. 10 vezes 8. Resolveu o parênteses. Quanto que é 90 menos 80? 10. 10. 12. 12, menos 10. Menos 10, 2. 2. 2. Alguma dúvida? Não. Não. Alguém está corrigindo? Não. Não. Deixa eu escolher isso aqui. Meninos, prestem atenção aqui. Estão vendo a tela do professor? Sim. Sim. Eu quero que vocês façam. Isso aqui é a outra lista, a última lista de revisão. Do 1 ao 21. Eu quero que vocês façam para mim nessa aula, do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Por favor, sem conversa, todo mundo concentrados. Liguem a câmera para o professor acompanhar, por favor. Lembrando que a gente vai falar sobre posição de relativa entre as retas. Vamos lá. São três posições que a gente... Se eu ligar a minha câmera, não tem jeito, por causa que eu estou no meu quarto, porque minha mãe está na mesa. Aí não tem jeito de eu escorar a câmera. Eu também estou no meu quarto. Eduarda, 10 e meia. Certo, Lauriane. Tio. Meninos. Oi. Para que dia que é? A lista é para agora. Ah, beleza. Isso, Felipe. Olha só. Se vocês quiserem revisar o conteúdo e ficar com dúvida, peguem a postila... Peguem a postila 2, na página 31. Posições relativas entre as retas. As posições relativas entre as retas podem ser paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Estão vendo a minha tela aqui? Sim. Vitor, eu não tenho... Duas retas paralelas. O que são duas retas paralelas? Uma reta... Uma reta... São duas retas que não se... Que não se cruzam. Que não se cruzam. Essas são as retas paralelas. Ok. Ok. Eu tenho as retas concorrentes. Marieta, o que são retas concorrentes? São retas que se cruzam. São retas que se cruzam. Retas concorrentes. Você vai fazer a correntinha ainda nessa live? Hoje, vou. Por fim, dentro de retas concorrentes, eu tenho um caso específico, Davi. Que são as retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Que se cruzam. Que se traçam. Que se cruzam por um ângulo de 90 graus. 90 graus. Isso. Cruzando, se formando ângulo de 90 graus. Isso. Meninos, por favor. Quem puder, deixa a câmera ligada. O professor tem que acompanhar. E qualquer dúvida, estou à disposição. A lista de exercício, eu passei na sexta-feira. Acredito que todo mundo já está com essa lista aí. Líder. Oi. Meu pai imprimiu a ficha, né? Só que assim, está lá no escritório dele. Então, você vai ter que abrir ela aí no celular e responder no caderno. Tá bom. Só que, ó, terminou do 1 ao 10. Fala e mostra pra mim. Tá bom. Depois, se eu puder, te manda a foto. Certo. Tranquilo, sexto ano? Tranquilo. Tranquilo. Eu não vou achar na ficha. Hã? Nem eu. Eu não vou achar na ficha. Uai, gente, eu mandei a ficha sexta-feira. Sexta-feira e pedi pra imprimir. Tá lá no grupo. Toda vez que eu tento abrir ela, aparece um recadinho. Você talvez não tenha um aplicativo adequado para abrir esse conteúdo. O meu também não... O meu também aparece isso. Pronto, eu mandei. Então, por que vocês não têm o Word no celular? Eu acabei de mandar. Mandei agora. Abre o WhatsApp. Não, eu mandei pelo PDF. Agora é mais fácil de abrir. Aí, ó. Tá abrindo. Pois é, gente. Por que que não providenciou antes da aula? É porque eu esqueci de mandar pra você. Pra você me explicar como é que eu vou mandar pra minha mãe, pra ela e pra mim. Aí, você copia do WhatsApp da escola e manda pra ela. O tio? Porque quando eu mandei pro e-mail pra ela, aquela vez, é... Falou que ela não tinha acesso. A sua revisão, ela tem acesso? Todo mundo tem? Todo mundo tem acesso. Ah, tá. Sim. Oi? Eu tô respondendo ela agora. Angelina, quais são as opções que aparecem pra você abrir? Estou dando print na lista e mandando. Falou que não tem o aplicativo. Alguma coisa lá. É, pra mim também aparece a mesma coisa. Um lado tem. Tem pelos dois. Deve ter que abrir pelo computador. Angelina, uma das abas pra abrir, eu também não tava conseguindo abrir porque eu não tenho o aplicativo. Só que da outra dá, que é por PDF. Não tá abrindo. É por isso que eu tô falando que não tá abrindo. Pois é, meninos. E eu mandei essa ficha há muito tempo. Deu de sexta-feira. Falei ontem que a gente ia fazer. E vocês não providenciaram. Deixou pra ver que não tá abrindo na hora da aula? Não, eu já falei pra você que eu não tava abrindo antes. Ô, tio. Oi. Desde a primeira lista minha também tem esse mesmo problema. É, o número um é pra escrever a resposta na frente? Pode ser, você imprimiu a lista? Tá aqui. Eu tirei print. Agora faça o favor de começar a fazer. Tá aqui. Tá aqui. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tá, Vitor. Agora que eu fui ver aqui que o meu celular tem um aplicativo já instalado nele, que é para abrir esses textos aí. Quem? Falou, Marieta? É. Acabei de ver que é do celular o texto. Aí você clica em qualquer aba, assim, e ele já abre. Eu achei que era... Eu tenho um aplicativo no meu tablet que eu abro a ficha e eu posso até escrever nela. Mandei a lista sexta-feira, gente. Ontem, durante a aula, eu falei que a gente ia usar a lista hoje. Agora eu acabei de mandar no grupo o print das fotos dos exercícios. Tchau. 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 Meninas estão fazendo? Sim. Oi, tá tudo bem? Esse TW Tang T é quem? Gabriel. Gabriel, conseguiu a ficha? É o Gabriel, não. É o Carlos, né? É o Carlos. Tio! Oi. Ô, tio, eu já tinha feito. Você já tinha feito essa lista? É, porque eu achei que era pra hoje. Não, eu expliquei ontem. Carlos Alexandre, você conseguiu a lista agora? Consegui. Ótimo. Alguma dúvida, meninos? Quê? Dúvida? Não. Até agora, não. Ótimo. Peraí, Victor, eu só vou mandar aqui as fotos pro meu celular, que aí eu posso ficar com a câmera ligada. Tchau. 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 vamos, não? Não. Catarina? Eu não entendi assim, como ela falou assim, se forem concorrentes, escreva se se são perpendiculares ou não. Pede não. Se forem concorrentes, se elas se cruzarem, escreva se são perpendiculares, ou seja, ou seja, Catarina, se formam um ângulo de 90 graus. Ah, é pra escrever? Isso. Por exemplo, qual dessas retas que é concorrente, Catarina? AG. AG, vamos lá. Essa G, Catarina, forma um ângulo de 90 graus? Não. Então, ela só é concorrente. Outra reta que te cruza... Só concorrente? Isso. Ah, tá. Entendi. Tchau. 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 E aí 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 Oi Ok Sim É até o número 10? Que eu? Sim É até o número 10? Mas quem terminou o 10 pode ir fazendo, não tem problema não, pode ir fazendo Tá bom Eu fiz mais do que o 10 Meninos, eu vou pegar a água, eu vou pegar a água, eu vou pegar a água e tô voltando, viu? E aí 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 Meninos, tudo bem aí? Meus queridos? Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tio? 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 Oi? É, não sei se eu não entendi a A. O seis? É, dos lados. Tipo assim, o lado do ângulo. É mesmo, Tio? Quais são os lados dos ângulos? O, A, O, B? Ah, tá. Não, é, tá. Entendeu, Angelina? Angelina, desculpa. Você tá copiando as questões ou, Carlos? Carlos, Alexandre? Sim, eu tô sobre o número seis. Tá falando na letra B. É só as respostas. A letra B aqui. Classifique os ângulos. É pra classificar como bituso? Agudo, isso. Ah, tá. Entendi. Raí, você terminou tudo? Ou só até a dez? Tudo? Do um ao vinte e um? Pode fazer o restante, Raí. Carlos Alexandre, copinho, outra matéria. Até você comprar outra cadeira de matemática. Eu sigo. Eu imagino. Eu imagino. E aí Débora, você fez do outro é o 10? Daqui a pouco vou dar uma olhada. Débora, você fez do outro é o 10? Estou quase terminando aqui. Pode ter que fazer no restante enquanto os meninos terminam, porque aí todo mundo mostra. Ok, também. Ok. 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 Debra, pode fazer no restante, viu? Tio? Acabei de olhar. Vamos esperar todo mundo terminar para fazer correção. De 1 ao 10. E na hora que foi imprimir, repetiu duas folhas. Ok. Ok. Não tem problema não. Aí você faz só uma. É, aí na hora que foi estudar, você é só pega e faz a ficha de novo. Quem saiu, João Pedro? Ok. 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 Qualquer dúvida, você pode me chamar. Ok. 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 Vai, o Gabriel é o seu da sala. Obrigado. Tranquilo, meninas? Tranquilo. Tranquilo, meninas? Tranquilo, meninas? E aí E aí Davi Olá Pode fazer no restante, meu amigo Ô tio, eu não entendi a 16 Deixa eu explicar pra você então, meu amigo Você tá olhando aqui a tela do professor? Sim Não, a tela eu não tô apresentando Vou apresentar, peraí Tá vendo? Tá vendo? Olha só Na figura, os três ângulos indicados têm a mesma medida Esses três ângulos X têm a mesma medida A volta completa da circunferência vale quanto? O ângulo de uma volta... Hã? 360 graus 360 graus Se tem a mesma medida, basta eu pegar 360 e dividir por quanto? São quantos ângulos aqui? Três São 360 dividido por três, certo? Certo, obrigado De nada Até o 10 Até o 10 Oi, Angelina Pode ir fazendo o restante Eu tô amando mesmo Líder, eu já fiz até a 10 Só que pra onde você quer que eu mande essa atividade até a 10? Depois que terminar a aula, você vai mandar pra mim lá no Classroom Tá Então pode continuar fazendo? Pode continuar, tá lindo vocês fazendo Tá Tá Tchau Então, Litor, eu me empolguei um pouco. Eu estou copiando aqui no meu caderno, já que a minha filha está lá no escritório do meu pai, né? Eu acabei copiando, no caso, foi tudo mesmo. Foi as perguntas, eu desenhei até os bonequinhos. Não tem problema. Tudo bem, mas não precisava não, tá? Ok. Estou quase acabando. Estou quase acabando. Ô, tia, eu não entendi a 10. Deixa eu te explicar. 10. Olha só. Então, você tá vendo a tela? Tô. Tá aparecendo em um campo de futebol? Tá. Ó, identifique no desenho a seguir. O que pode dar ideia de ponto. Desse desenho aqui, o que te dá ideia de ponto? Meninos, como é que chama essa marca aqui, esse pontinho aqui, ó. Os meninos aqui, do que gostam de futebol. No campo de futebol, esse pontinho aqui, ó. Dentro da área aqui, ó. Como é que chama? Do pênalti? É. Marcação do pênalti. Esse pontinho aqui do meio, como é que chama? Antes de dividir a bola, sei lá como é que fala. Então, é só colocar isso, entendeu? Aham. Aham. Amém. 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 Já fiz tudo. Certo. Espera esse coleguinha. Amém. 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 Ô Tícia, já vai começar a corrigir ou não? Não, vou esperar terminarem de fazer todos. Pode fazer. Tá bom? A nossa prova é terça-feira que vem, não é? É hoje, não é? Hã? A sua é... Você sabe o dia? É terça-feira que vem. É? Não. Dia dezoito. Dia dezoito. A sua vez? Do que para que vá... Ah... Neste ponto. Obrigado. 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 Tudo bem, meninas? Tá bonitinho ver vocês fazendo? Deixa eu fazer a chamada. Deixa eu fazer a chamada. Ana Clara. Carlos Alexandre. Presente. Carlos Roberto. Presente. Catarina. Presente. Davi Vicente. Aqui. Davi Gonçalves. Débora Alves. Eduarda. Felipe. Gabriel de Melo. Presente. João Pedro. João Vitor. Lauriane. Presente. Presente. Marieta. Presente. Matheus Melo. Matheus. E o Raí. Acabei, Vitor. Até o 21. Agora espera os coleguinhas. Ok. Vou lá na cozinha pegar um copo d'água. Já volto, tá? Tá bom. Eu acabei também, Tia. Certo. Tô aqui, viu? Tô aqui, viu? Tchau. 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 Eu acho que eu sou estranha. Por quê? Minha mãe tá fazendo almoço, né? Ela, que meu pai leva almoço pro trabalho. Ela pergunta pra mim, Marquinhos, o que você quer que eu faz de almoço? Falei, sopa. Eu gosto de sopa. Nossa, eu amo sopa. Ela tá fazendo a sopa. Sopa, assim, eu não recomendo tomar sopa muito, assim, do gado, quando é de tarde, não. Porque não quer muito calor. Mas agora que eu... Não, é bom tomar sopa. É a noite, assistir no filme e ir chovendo. Melhor coisa do mundo. Nossa. Nossa. Uma. Uma... Um. Agora que não tem nada. Uma. Olha a interpretação. Mais terceira e a saída. Naking experiência. Tchau. Quantos trabalhos上 no filme. Química, não tem nada. Olha a interpretação. ода do mundo wateratão. Meninos, tudo bem? Tudo! O tio não entendi o 16 que tá falando pra achar o valor do X Deixa eu explicar de novo aqui, só um minutinho Olha só, Angelita Angelina Nossa, você tá falando errado Desculpa, você tá vendo minha tela? Aham Falou que esses ângulos aqui esses três ângulos tem a mesma medida Esse ângulo de uma volta completa vale quanto? Uma volta completa? Não, a tal de uma volta completa é um pleno? Lembra da música? Uma volta completa vale quanto? 360 graus 360 graus E esses três ângulos somando dá 360 Se eles têm a mesma medida pra saber o valor de um só eu vou fazer o quê? Não sei Angelita, 360 reais vai dividir em três partes iguais o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer divisão? Divisão Ah, então 360 dividido por três Isso, moça É... Não sei se Não sei se , não sei se que o valor é que o valor é não é que o valor é que o valor é que você pode fazer? Tranquilo, meninas? Sim. Tranquilo. Sim. Bem, estou voltando. Moranya? E aí E aí Voltei E aí 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 Meninos Oi Oi Presta atenção aqui nos recados que o professor Vitor vai dar Vocês vão terminar toda a lista de exercício Amanhã nós não temos aula de matemática Nossa próxima aula de matemática vai ser na quinta-feira Onde o professor vai começar a fazer a correção desse exercício Como revisão para avaliação É Vocês têm que me enviar essa lista de exercício Até amanhã Meio dia Lá no Classroom Na data de hoje João Pedro Que já fez E já enviou Envia na data de hoje Para mim Por favor Lá As fotos Certo? Amanhã Vou enviar isso agora Os alunos que já terminaram Os alunos que já terminaram do 1 ao 21 Por favor Já enviem agora Terminou a lista Tira a foto E envia para mim agora Lá no Classroom O tio Certo? Oi A Débora está perguntando Se pode enviar ela toda Ou é para enviar só até o 10? Toda Terminou do 1 ao 21 Quinta-feira O restante tem agora? Quinta-feira No nosso horário O professor começa a correção Se por acaso não der tempo De fazer a correção toda na quinta-feira Na segunda-feira A gente tem duas aulas O professor faz o restante da correção Alguma dúvida? Não Então muito obrigado pela aula Muito obrigado pela participação E até quinta-feira Se Deus quiser Se Deus abençoar Tchau Tchau Tchau, Vitor Tchau, tchau Até Tchau, Carlos Roberto E tchau, Davi Tchau 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 Tchau